Música Bebê ainda está a morrer, roda até o local, opa, opa, peraí Pesquisa, eu vou pensar nisso Jesus, como o Iron Mike consegue confiar nesse babaca? Pior ainda, deixar ele encarregado da segurança É, complicado Olha os frenéis Acampamento do Lago Lost, responda Dickon St. John, chamando Iron Mike Dick, você e o Esquizo acharam? Os explosivos? Sim, Mike, achamos O Esquizo está voltando com tudo que a gente achou Olha, Mike, eu preciso te dizer Ótimo, não temos como usar até acharmos detonadores Você sabe disso, né? Deixa eu dar uma olhada nos arquivos que a gente... Mike, me escuta Esquizo, ele... Meu Deus, o que foi? Já estão querendo se matar de novo? Não, mas ele... Ele quer mandar no acampamento Mike, ele me disse que... Ah, que inferno, eu sei disso Lembra, eu já te disse O Esquizo acha que eu sou um pacifista e vou causar a morte de todo mundo Eu sei o que ele anda falando Mike? Dick, como eu te disse, o Esquizo tem os problemas dele, mas... Não é como se a gente não estivesse também Obrigado pela preocupação Mas eu sei me cuidar Desligou Deixa ele entrar Olha Ah, Jesus Beleza Fazer o que? Se ele não quer ouvir? Cadê o buso? Eu não sei Como assim não sabe? Eu achei que tava com você É, ele tava E aí ele se mandou Ou coisa do tipo Esquizo Mas que merda é essa? Me larga Olha Ele pegou uma garrafa de uísque Disse que ia pra casa Sei lá Filho da puta Aposto que você nem tentou impedir Ei A gente tentou Você precisa saber quando deixar um cara vazar Saber Quando o cara já era Já era Vamos lá, vamos lá Vamos atrás dele Ricky, tá aí? O que foi? O Busard foi junto Mas não voltou com eles Caralho Você tá indo pra lá? Precisa de ajuda? Não, eu acho ele Vamos lá Loser Tá aí? Busman Ah, Magic Magic Eu tô aqui Onde você se enfiou? Tá escurecendo Onde? Onde? Eu tô na fazenda Tô Tô Na fazenda Jesus Fica aí Tô indo te buscar Só 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 fica aqui Deixa comigo Deixa comigo Eu resolvo Sem problema Eu tô na Fazenda O velho McDonald Tinha uma fazenda Merda Mas esse fazenda Tem Gasto de gasolina Vamos lá Vamos lá Vamos lá É aqui É aqui É aqui É aqui Não sei como não morreu ainda Pura sorte Tá A fazenda é essa Foi aqui que a Rick disse que a equipe de trabalho tava Buser Senta aí Busman Caralho Ok Ok a fazenda é essa Ei Cadê o Buser Quem? Não tem ninguém aqui O grupo de trabalho já foi pra casa hoje Não Ele ainda tá aqui Um grandalhão com um braço só Sim sim Eu sei quem é Ele foi pra lá Pros lados daquela fazenda velha Achei que ele ia pegar uma carona lá Se você encontrar ele Diz pra ele ficar aqui Me chama no rádio Ou a Rick Beleza cara Tudo bem Vambora Estamos na fazenda errada Vambora 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 Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Booser Você tá aí? Boosman Onde vocês enfiou o Boosman? O Esquizo disse que ele tava com uma garrafa de whisky Aonde ele iria pra beber uma garrafa de whisky? Uma dessas fazendas Ele é um medicamento Eu preciso de um medicamento Ok Podia ter encheido uns dois né, vamos lá, cadê você cara? Dentro da casa, pelo jeito não dá para entrar né Talvez não pela frente E por trás Tem que ser... Loser! Você tá aí? Opa, mais um indicamento Não, não tá Essas, essas são as pegadas da bota Parece que é um livro muito bom Garrafa de uísque, baseia Espera aí Caixa de cerveja Levantou Merda, caminho errado Ok Ok, ok Agora sim Espírito Espírito Ali O O que é 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 que o cara quer a vida? Matalaya! O que tem aqui? Vamos continuar atrás dele Preciso olhar mais de perto Ok, vamos ver O que aconteceu aqui Saquei Carro de cerveja Indo pra lá Olha o caralho O Ski se acertou Ele tá indo pra casa Ele tá a pé Não pode ter ido longe Vou precisar da minha moto Então vamos pegar ela Vamos pegar a moto Vamos pegar a moto Vamos pegar a moto Vamos pegar a moto O Ski se você for O Ski se diz que tava na fazenda Eu acabei de sair de lá Você não tava na fazenda Ah... ou... ou... a outra fazenda, de que eu... eu fui pra outra fazenda. Saca? Saca, eu... achei meia dúzia de cervejas. Eu resolvi dar uma volta, saca? Só uma voltinha ao Porto Sol. Então, eu... eu fui andando até a outra fazenda, saca? O velho pegou, não tinha uma fazenda. E aí... ah... ah... merda... ah... Jesus por... ele não tá fazendo. Ok. Vamos dar uma olhada por aí. Ali. Beleza. O que temos aqui? Mais garrafas de cerveja. Vacias. Mais rastros. Ok. Então você não tá no curral. Na casa. É. Parece um curral. Só que não. Loser! Você tá aí? Boozman! Vambora, vambora. Cadê? Tá difícil de achar você, hein, Boozman? Não, vou. Não, não, não. Não, não. Eu já entrei de derrubou um pouco. Mais uma garrafa de cerveja. Na cama, tá molhada. Não, não vou perguntar. Boozer! Cadê você? Boozman! Tique! Eu achei que você estava vindo tomar uma cerveja comigo e dar um rolê. Buser, onde você está? Dá uma olhada em volta, me diz o que está vendo, o que tem por perto. Me dá uma referência a qualquer coisa. Eu já te disse. Olha só isso. Olhar o quê, Buser? O que está vendo? A estrada. A estrada está... Uau, está... Desapareceu. Tipo, alguém veio, sei lá, e... Levou ela embora. A estrada já era? Pois é. Como se alguém veio e... Só... Levou tudo embora. Sumiu. Eu estou andando... E... Andando... E... Agora a estrada sumiu. Aonde... Aonde você está indo, Buser? Caramba. Para casa. É para lá que eu estou indo. Para casa. Fica aí. Fica onde você está. Se abaixa, se esconde. Tente escutar minha moto. Eu estou indo. Vamos embora. Eu não vou me esconder porra nenhuma. Eu estou indo para casa. Jake, uma casa. Porra, Buso. Está dando trabalho. O que é isso? O que é isso? Mais uma cerveja. Estrada velha, estrada velha. Tem que ser... Para qual lado? Vamos ver. Ainda consigo. O que temos aqui? Mais uma cerveja. Vou pegar a moto. Vamos embora. Buser. Buser, está aí? Eu estou chegando. Segui os teus rastros. O jeito que você me ensinou. Seu colega, cara. Fica parado, por favor. Vamos lá, cadê você, Buser? Aê. Ele está ali. Chegamos, velho. Veio tarde para passear. He, Jake. Como é que você está, velho? Buser, aonde está, hein? Na casa? É para lá que eu vou. Largo. Vamos lá. Podemos voltar para a montanha O'Leary. Não, eu não vou para a merda da montanha O'Leary. Eu vou para Faruel. Não, não. Você não quer fazer isso. Não. Quer me bater? Manda ver. Entra na fila atrás deles. Oh, morno. Pode vir! Ok. Então é isso. É assim que eu vou partir. Não, não, não. Acho melhor não. Hã? Buser? Irmão? Buser? Na noite que a tua patroa foi morta, o que que eu te disse? O que que eu te falei, hã? Eu te achei depois de meia caixa de uísque. Você ia beber até morrer. O que que eu te disse? Você pegou uma garrafa e matou inteira. Foi muito uísque. E você disse que se eu bebesse até morrer, você ia junto comigo. Irmãos, servem pra isso. Como eu disse, Buser. Vambora. É isso? É assim que a gente vai partir? Não, eu vou sair fora daqui. Não, eu vou sair fora daqui. Vai, vai, vai. Oh, Ethan. Bom, acelera então. Ok, então. Garros. Garros quebrados. Eu tô vendo, Buser. Tô vendo. Tô vendo. Vambora, vambora. Já era, já era. Esse foi o último. Vamos ficar bem. Oh. É, eu sei. Eu sempre soube. Aê, Dick. Buser, escuta. Não, eu só quero dizer. Please. Valeu, cara. Mesmo. Buser. Não, não. Só me escuta, caralho. Você veio até aqui e salvou meu rabo. De novo. Tô te devendo, irmão. Te devo. Não, não, Buser. Eu que devo. Beleza? Olha só. Se não fosse por você, eu... Eu já teria morrido faz tempo. Ou coisa pior. Achei que você... Tinha dito que não tem nada pior do que morrer. Você vai ficar bem? Ah, pode crer. Tem uma cama me chamando. Já era, galera. Bebeina até morrer. Ô, a missãozinha é longa, hein? E aí, galera do canal Forgotten Fines Games. Eu sou o Roberto Silva. Peço pra vocês que curtiram o vídeo que deixem um like e se inscrevam no canal para irmos melhorando o nosso conteúdo. Esse canal é voltado para gameplay. E vamos descobrindo dicas juntos. Espero que tenham gostado. Aí, galera. Forgotten Fines Games. O canal de jogos da nova geração. E aí, galera.